Eu estou no Rio de Janeiro desde 1992, quando fui eleito presidente da União Nacional dos Estudantes. Saí da Paraíba e vim pra cá. Confesso aos senhores que nunca vi uma crise tão grande quanto essa crise que o Rio de Janeiro enfrenta. Uma brutal crise social. Desemprego, fome, as pessoas sem perspectivas. A gente sabe a crise que o Brasil enfrenta, mas eu chamo a atenção, presidente. A crise do município e do estado do Rio de Janeiro é ainda maior do que a crise do Brasil. Os dados sobre o emprego do Caged mostram isso. O estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais perdeu empregos em 2020. 127 mil. E o município do Rio de Janeiro perdeu 79 mil. Para os senhores terem uma ideia, quando vai comparar a São Paulo, o estado de São Paulo perdeu mil empregos. É uma devastação econômica e social. Nós temos que tentar entender os motivos dessa profunda crise do Rio de Janeiro. Agora, estou convencido que algo tem que ser feito emergencialmente. A bancada do PT apresentou um projeto para essa casa, falando de um auxílio emergencial municipal, feito e construído em cima de uma proposta do prefeito de Belém, do PSOL, partido do vereador Chico Alencar e Paulo Pinheiro, que aqui estão participando dessa sessão, que fez isso em Belém. Ontem, no estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, um projeto e iniciativa do presidente da LERJ, André Siciliano, aprovou o auxílio para o estado no valor de 200 reais, podendo chegar a 300. 50 a mais por filho. Também está nesse projeto, uma iniciativa importante, que é uma linha de crédito de até 50 mil reais para microempreendedores, para cooperativas, para os profissionais autônomos. E eu sei que esse é o debate sobre o que fazer no Brasil também. Nós, na verdade, os partidos de esquerda, que somos oposição a esse governo Bolsonaro, conquistamos naquela votação, no parlamento, a ampliação da proposta inicial do Bolsonaro de 200 reais para 600 reais. Agora, uma discussão lá em Brasília. Estão falando em quatro parcelas de 250 reais. Só que eu quero chamar a atenção dos senhores, que, nessa proposta, estão tentando empurrar e vincular na lei de emergência fiscal algo que eu considero o maior ataque aos direitos sociais da história do Brasil, que é a desvinculação dos recursos para a saúde e para a educação. Todos os municípios brasileiros têm que investir 15% em saúde, 25% em educação. Acabar com isso é uma loucura. Muitos prefeitos, eu digo, com certeza deixarão de investir 15%. Aquele investimento que é feito em saúde, eu não tenho dúvidas em afirmar que vão virar outro tipo de obras, asfaltamento. E nós estamos no meio de uma pandemia. É uma irresponsabilidade total. Eu sei que há um debate sobre isso, mas, para mim, isso é cláusula pétrica. Direitos fundamentais, direitos sociais, não poderia ser mexido. E é uma chantagem do governo. É uma chantagem do ministro Paulo Guedes querer vincular o auxílio emergencial, que é uma necessidade do povo, a uma retirada como essa. Pessoal, eu chamo a atenção, porque nós somos vereadores do município do Rio. Isso vai ter impacto aqui. É o ajuste fiscal mais perverso. Em cima dos que estão na ponta, na área da saúde e na área da educação. Então, eu... A proposta está para ser votada no dia de amanhã, mas, sinceramente, o que eu chamo a atenção aqui de todos é que as pessoas se manifestem. Está havendo uma grande movimentação em defesa do SUS, porque isso acaba com o SUS. Está aqui o nosso vereador Paulo Pinheiro, que conhece o que é que é isso. Eu fui prefeito de município e eu sei como é importante nós termos essa vinculação de 15% no município para a saúde e 25% para a educação. No estado, a vinculação é de 12%. Mas, como eu comecei a minha fala, nós vivemos uma situação de degradação e de crise do Rio de Janeiro gigantesca. O povo está desempregado, os servidores públicos não têm reajuste, os servidores públicos têm um peso aqui grande na economia dessa cidade e do estado do Rio de Janeiro, e tudo sobe. Sobe passagem, preço dos alimentos sobe, gasolina, diesel. Eu, inclusive, quero entrar, no final dessa minha fala, nesse debate, que é um debate nacional, mas que interessa o Rio de Janeiro também, que a Petrobras aqui está. Quero entrar nessa discussão da Petrobras, porque, de fato, nós tivemos aumentos 34% no meio de uma crise como essa, aumento de gasolina, 27% aumento de diesel, e vem uma discussão que eu acho que a maior parte das pessoas não conseguem entender. Porque o problema de tudo isso foi uma mudança, a partir de 2016, na política da Petrobras. A Petrobras passou, criou o PPI, a vincular os seus preços ao preço do mercado internacional. Só que, senhor presidente, nós produzimos aqui com custo mais baixo, nós temos pré-sal, nós temos refinarias finarias que estão querendo, infelizmente, senhor presidente, vender. Eu falo tudo isso porque eu quero trazer um número. Em 2019, a Petrobras produzia o litro de diesel por 0,93, e vendia a 2,33. Ou seja, a Petrobras estava tendo um lucro de 150%. No período que nós fomos governo, nós conseguíamos vender sem essa vinculação com os preços internacionais. A Petrobras sempre lucrou. Em vez de um lucro de 150%, podia ser um lucro de 40%, um lucro de 50%. Então, essa vinculação, essa grita do mercado, na verdade, atenta contra os interesses nacionais. Eles só estão pensando nos lucros dos acionistas da Bolsa de Nova York. E a pergunta que eu faço, e o povo? Quem é o acionista majoritário da Petrobras? É o povo brasileiro. Foi em cima disso que o Lula ficou presidente da República por oito anos e não aumentou uma vez sequer o botijão de gás. E a Petrobras continuou lucrativa. Então, esse debate tem que ser feito. Agora, o Bolsonaro tira o castelo branco, mas não muda o político. Inclusive, ontem afinou claramente para o mercado. Foi no gesto ontem para o Congresso Nacional apresentar uma medida provisória que fala sobre privatização da Eletrobras. O correto era suspender essa venda das refinarias nesse momento. Nós estamos virando exportador novamente de óleo bruto e comprando gasolina de fora. Senhor presidente, nós chegamos a ter autossuficiência e agora, cada vez mais, a gente compra gasolina das importadoras das refinarias norte-americanas. Porque é uma loucura. O que é que eles fazem no Brasil? Eles estabelecem que nós vamos seguir o preço internacional e coloca mais os custos da importação. Então, fica mais barato comprar gasolina de fora do país. Essa loucura que ninguém explica. E os grandes jornais, na verdade, só retratam essa visão que favorece aos interesses, volto a dizer, dos acionistas da Petrobras. e eles sempre esquecem de dizer que o principal acionista da Petrobras é o povo brasileiro. Porque a União tem a maior fatia das ações. Eu quero chamar a atenção que, nos 13 anos que nós tivemos à frente da presidência da época, houve 28 reajustes apenas. De 2016 para cá, mais de 500 reajustes. senhores, eu encerro aqui minha participação achando que essa Câmara Municipal tem que se pronunciar sobre essa proposta que vai ser votada amanhã no Senado Federal. Porque o impacto para o município do Rio vai ser gigantesco. Se desvincular os 15% da saúde e os 25% da educação, não se enganem. O ajuste fiscal que eles querem fazer vai ser nessas duas pastas. Um brutal ajuste fiscal. Acho que tem que haver um movimento da sociedade. E, nesse caso, eu acho que é muito importante essa Câmara Municipal se pronunciar sobre isso. Nós, vereadores. Porque não é qualquer coisa. eu fui parlamentar já em 1995. De lá para cá, eu não conheço nenhuma medida. É claro que a emenda constitucional do teto dos gastos está tendo um efeito muito perverso. Mas nunca vi uma medida que teria um efeito tão perverso na vida do povo mais pobre como essa. Seria retirar dinheiro de postos de saúde na ponta. Então, eu espero que essa casa os vereadores se pronunciem porque o Senado Federal não pode aprovar esse atentado contra a saúde e a educação pública do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.